e chegou a atualização de mais como vocês aqui pessoal atualização de aniversário a gente vai acompanhar aqui junto está as primeiras impressões dessa atualização é uma grande atualização tá aqui a gente já pode ver que o que o bolo vai ganhar o 10 mano eu sempre esqueço o nome dele em português eu sei que o nome em inglês é de um boy é com folhão pronto lembrei eu sempre lembro depois né também ele vai ganhar o 10 mano é impressionante é o nome dele em inglês é muito mais difícil do que em português olha só temos aqui o novo mítico tá eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer ele ok mas a gente pode ver que anima dele né animação só já acho que já é interessante a gente ver como que ele tá aqui em game ó todos os raros são disponíveis isso é muito da hora raros épicos e épicos também alguns acho que é só da ilha de frio hein é só esse trombone ficou mesmo em em português projetado em parceria com a comunidade mais monstros esse mítico compartilha muitas características com um certo monstro de fogo na sua habitat preferido não poderia ser mais diferente o estrombone sem sem mestre é um andarilho bem e verdadeiramente enquanto flutua sobre os blocos de gelo que cercam a ilha de frio a única companhia que normalmente mantém é a de um cara caracol especializado de clima frio chamado estrombone cujos pulmões aliás possuem qualidades musicais únicas mesmo sendo estoico e reservado a presença do ex a pode é inconfundível quando ele grita decibéis rebeldes com a ajuda de seu companheiro molusco ok muito da hora a gente vai ver também aqui a costuma customização de perfil então vamos lá veja aqui ó a gente pode mudar o nosso sobre no monstro eu vou usar mano deixa eu ver aqui marinheiro de banheiro é muito bom um pouco melo de chácara eu sempre gostei desse mano é muito bonitinho e ali eu vou deixar igual ainda tá então aqui também a gente pode testar na ilha de frio o sistema de rebake de recozinhar então vamos lá ó eu cozinhei aqui essa comida que é a melhor do jogo né a gente vai pegar aqui a comida e agora se eu quiser recozinhar vai ter um botão aqui reace a lá simplesmente assim ver tá dando um erro aqui que que é começa a assar algo a tá é porque aí eu agora vou ter que assar alguma coisa porque eles não tinham contabilizado essa de antes ok então então é só fazer de novo aí que das próximas vezes vai dar porque não tinha contado né bom outra coisa nova que temos aqui é os gráficos né vamos ver como tá os gráficos e o a movimentação do mapa ó a bem mais rápida olha isso tá muito bom meu deus vamos ver os gráficos agora também eu nem nem notei vamos ver se tem uma melhoradinha os gráficos e os gráficos é para tá melhores de acordo com eles ó se eu te falo gente tá bem nossa eu lembro que essa parçona aqui ela era muito tá ligado embaçada ó tá muito bom o cara tá muito bom mesmo os gráfico a que lindo a bem bonita para perceber mudança assim o caraca que da hora agora vamos ver então também a as roupinhas novas vamos ver se já tá aqui né esqueleto não não é eu acho que não vai tem é alto mamutinho por leonar ó esse aqui é o cara que fez leonardo b trevino mano o nome do cara fica anotado no jogo para sempre gente simplesmente isso então a gente tem aqui um mamutinho novo e olha que da hora mano parece até mod né cara parece mod mano que da hora que da hora vamos ver então também um estegão vamos lá para ilha das fadas ver como que tá um estegão eu vou botar lá porque a roupinha dele combina mais lá combina mais aqui na ilha das fadas a do estegão então a gente tem um estegão aqui né ó a gente vai botar uma roupinha nele largar o mico quem fez foi blake at stake olha que legal e é baratinho né gente qualquer um pode ter olha que linda cara cara essa aqui tá muito bonita os cogumelos que acendem ó que legal aqui são cogumelos também as patas dele são cogumelos saindo de dentro da rocha e os olhinhos tontos né legal cara e vamos ver por último a do piscadela aqui na noásis vamos lá o piscadela de cowboy né a gente pega um piscadela aqui ó este pode ser e aí é o traje de xerife quem fez foi tyler may olha ó esse aqui tá lindo hein vamos ver olha que bonito olha que bonito cara ó tá muito hd gente tá em alta definição jogo sério tá lindo 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 deixa eu ver as ilhas ali as ilhas que eram borradas ó tá muito bonito aí ó piscadela xerife muito bonito agora a gente vai ver também as decorações deixa eu ver alguma ilha que esteja vazia cara eu acho que acabou nessa zona vamos ver as decorações de aniversário primeiro tá vamos ver as de aniversário primeiro como que elas estão eu vou vir para cá que aqui não tem nada né então vamos lá abrindo decorações a gente pode encontrar as novas né eu espero vamos ver como que elas vão estar em promoção ou sei lá o que travou e a não eita tinha travado agora destravou já estão aqui já monumento são baratas são baratas e se o preço é o ano que da hora o preço delas é o ano ô isso foi da hora ó não travou não gente é que tem tanta promoção que tá contabilizando todas as promoções ao mesmo tempo aí dá uma travadinha ó essa aqui é de 2013 esse coração comemorativa celebra mano eu quero ler depois tudo isso ó 2013 2014 eu acho que foi o lançamento dos raros né 2015 aí foi a tribal 2014 as espelhadas 2017 a ilha do suado melhor ano melhor ano tá 2018 aqui é os épicos né 2019 psíquica né os mágicos o 2020 que foi o as guerras né o coliseu aqui a ilha sazonal e 2022 que é esse ano que é os míticos já tá acabando né mas eu acho que será que vai ter mais um mítico até o fim do ano porque aqui mano do jeito que eles botou aqui ó o mítico destacado é como se né fosse o ano dos míticos mas no caso se for parar pra ver só um foi lançado que foi agora será que vai ter mais um pelo menos pra isso fazer um pouco mais de sentido ó botão de coletar tudo tá tudo aqui ó tudo que veio esse ano gente olha que legal é o cadinho olha lá que da hora nossa mano esse aqui é o é o track não é estourando ali no livro ou não sei muito legal as o box épicas também bonito cara bonito é um monumento bem bonito aqui e a gente tem também as decorações normais mas essas eu vou mostrar um outro vídeo gente porque esse aqui já tá enorme se eu for mostrar tudo o vídeo vai ficar com meia hora sério tem muito mais coisa pra mostrar então depois desse vídeo aqui já corre pro meu segundo vídeo que vai ser lançado logo logo tá então aguarda aí meuzinho gente muito obrigado a todo mundo que acompanha aqui tchau tchau